A gente falou sobre o Retro Game Corp, você falou aqui sobre o canal, também sobre o Retroid Pocket 2+, que era pra ter lançado hoje, eles prorrogaram pra amanhã, e a gente tá aí de olho pra saber se esse é verdade, esse bilhete. Nesse vídeo a gente falou bastante sobre as possibilidades que o Retroid Pocket 2+, traz. A gente também falou sobre o console vazado da Lenovo, que tudo indica, vai ser aí um concorrente direto, talvez, da Polkiri, da Retroid, do Odin, talvez, e desses outros consoles Android que tão chegando por aí. E por último a gente falou do controle do Gamepad de Nintendo 64, que saiu da Nintendo. A gente falou um pouco dos erros da Nintendo, mas também sobre esse controle. Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e Emini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, sexta-feira à noite. Retro News começa agora. Hoje eu tenho aqui quatro notícias bem, bem maneiras, que são muito relevantes pra todos os fãs de consoles portáteis. Então, se você curte Retro News, já deixa aí o like embaixo, se inscreve aqui no canal. Tem muita gente chegando agora, porque recentemente o Mano Jobs fez alguns vídeos falando aqui o canal. Muito, muito obrigado, Mano Jobs. De repente, se você curte o Mano Jobs ali no próximo vídeo que você assistir dele, manda um oi pra ele lá pra mim. Além dele, o Jim RPG, eu falei sobre ele num vídeo essa semana, vou deixar esse vídeo aqui no card. Eu acho que é um vídeo bem legal sobre o Umbernic RG552. Esse console tem tudo pra estar aqui hoje na lista de matérias do Retro News, mas não entrou. Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse console, clica ali no card que apareceu agora há pouco. Se vocês curtem consoles portáteis, vocês devem conhecer também o Retro Game Corps. O que aconteceu hoje? Ele postou um vídeo falando por 40 segundos quase sobre esse canal aqui. Que honra, que maneiro. Esse daqui é o teste que eu tenho feito essa semana, ó, do Kingdom Hearts, de PS2, rodando perfeitamente aqui nesse console. Entendo. Inclusive, é um dos jogos que eu mais recomendo, no X18S, que é o primeiro console da nova geração. Quem acompanha o meu canal já sabe. E também o Final Fantasy X, que tá rodando bem liso. Ele, o Retro Game Corps, o Russ, ele mostrou esses dois vídeos meus aqui pra galera lá no canal dele. E é muito legal, muito encorajador ver que ele tá ajudando, assim, a comunidade. E tô bem feliz que ele colocou ali os meus vídeos. Essa, então, eu acho que é uma coisa tão importante, que eu já falei até sobre o Russ aqui no meu canal. Uma vez que ele revelou o rosto dele. Inclusive, foi um Retro News. É esse formato onde eu trago as principais notícias do universo Retro Gamer aqui pra vocês, de bandeja. Uma das matérias foi ele revelar o rosto dele, porque a voz dele a gente conhece muito bem. Mas o rosto, muita gente ainda nem conhece. Segunda notícia, então, é Retroid Pocket 2+. Ou Retroid Pocket 2.5, depende como você quer chamar. Eu acho que o nome certo é 2+. É o que a galera tá mais usando até agora. Era pra ter lançado hoje, sexta-feira, se você tá assistindo agora que lançou. Inclusive, o LucasMegaStriker lá no meu Discord, excelentíssimo. Ele tem vários home hacks de Super Mario World, Super Mario Kart. Inclusive, ele criou um home hack de Super Mario Kart, que eu sou um dos personagens. Vai ter um vídeo sobre isso aqui no canal, muito em breve, fica ligado. Ele tá maluco sobre o Retroid Pocket 2+. Maluco, ele tem o Retroid Pocket 2? Eu também tenho. A gente tem uma lista de jogos de Android que rodam muito bem aqui dentro. E esse daqui é um console muito legal, muito bonito. Mas ele tem a capacidade um pouco fraca, principalmente se comparar da nova geração que tá chegando agora. O que a marca pensou pra resolver isso? No site goretroid.com, eles estão lançando agora um novo kit. Que você vai poder tirar esses parafusos, tirar a placa aqui de dentro, tirar a tela. E colocar uma nova tela e uma nova placa ali dentro. Que vai melhorar muito a performance dele. Esse kit, pelo que estão dizendo, vai custar 65 dólares mais 10 de frete. E ou o console já todo montado, sem precisar abrir e trocar tudo. 100 dólares mais 10 de frete. Mas é meio que tudo especulação. Era pra ter lançado hoje. O Lucas tava maluco falando ontem com contagem regressiva. Faltam 25 horas. Faltam 10 horas. 3 horas. Aí quando faltava tipo 2 horas, a Retroid remarcou pra amanhã. Falou que eles não estavam prontos pro lançamento. Tem algum problema aqui no site pra fazer esse tipo de venda. Mudaram então pra amanhã de manhã, eu acho. E segundo o Lucas, pode ser que sejam quantidades limitadas. Então, se você quer fazer esse upgrade, comprar as peças ali pra fazer. De repente é o momento. Eu acho que pode ser interessante. Não duvido que essas peças vão pro AliExpress em breve. Mas amanhã, no lançamento, deve ser só no site deles. Isso eu não tenho pra falar aqui sobre o Retroid Pocket 2+, o primeiro upgrade, mais ou menos, que a gente tem pra esses consoles portáteis. E é muito promissor isso. Muito legal. Vamos lá. Bora então agora pra próxima notícia, que é Lenovo Legend Play. Vocês talvez tenham visto no canal do parceiro Oasis Digital. E ele falou lá num short sobre esse novo console portátil que vazou agora. chamado Lenovo Legend Play console portátil, Android, bra-bra-bra-bra-bra. A gente vê aqui algumas screenshots, mas eu não acredito em nada disso que eu tava mostrando aqui. É bonitinho o tema. Mas eu quero ver funcionando. É tudo imagem vazada. A gente não sabe exatamente se é verdade ou se vai ser isso mesmo. Mas parece ser um design original. É que esse logo é muito fácil de aplicar, tá vendo? Só tem o Legend aqui e acabou. O Legend aqui e acabou. Eu poderia ter colocado o meu logo aqui e acabou. Então, não dá pra ter certeza exatamente. E tá escrito até aqui, olha só. O aparelho não foi apresentado e a marca não fez qualquer tipo de teaser até o momento. Faz o conteúdo no código do fonte do site permanência até hoje. Entendi. Então, essa imagem pelo menos foi extraída do site deles. Eu acredito que pode ser sim. Então, tem grande chance. Achei bem interessante. Se realmente sair esse novo console portátil aí. Tomara que eles entrem com preço competitivo. É o SDC, tem saída pra fã de ouvido. É Android. Vamos tentar descobrir depois que versão certinho de Android que é. 7.000 mAh de bateria. Parece ser uma boa bateria também. Interessante. Se der pra gente hackear ele e colocar um Windows ali dentro. Mais interessante ainda. Então, essa é a terceira notícia. E vamos agora pra última notícia. Que, na verdade, é mais essa. Eu deixei ela pro final pra não passar tanta vergonha assim. Mas eu tenho que elogiar a Nintendo. Tem que rir um pouco da Nintendo. Gostaria de fazer um vídeo sobre isso ainda. Talvez já aproveite pra falar agora. Tá todo mundo zoando pra caramba a Nintendo. Porque a Nintendo colocou agora, disponibilizou os jogos de Nintendo 64 pra rodar dentro do Switch. Você paga uma bolada a mais pra jogar esses jogos que entrou ali dentro. Só que eles colocaram, tipo, um emulador pra você jogar ali todos esses jogos. Porque é muito mais fácil. Vai ser só, tipo, arrasta e solta os jogos. Eles vão funcionar. Foi isso que eles fizeram. Eles poderiam ter portado jogo pro jogo. Isso teria dado muito mais trabalho. O problema é, o emulador que eles criaram deles, o emulador oficial da Nintendo, é muito, muito ruim. Os jogos estão com uma performance horrível. Muito pior do que a performance que eles teriam num emulador amador. Num emulador amador, na verdade, da comunidade. Que não é um profissional oficial ali da Nintendo. Então isso é engraçado. Mas, na verdade, eu queria agora parabenizar a Nintendo, de certa forma. Porque eu tenho uma coleção de controles. Eu tenho ali controle de Nintendinho, de Super Nintendo. Falta o de Nintendo 64, o de Gamecube. Todos esses que eu tenho aqui, eles são controles modernos. Eles têm entrada USB-C. Eles conectam com Bluetooth. São controles, são clones modernizados. E a própria Nintendo lançou agora, recentemente. Eu já cheguei a falar sobre isso. E nem é uma notícia tão fresca assim. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar. Esse controle aqui, que é o novo controle de Nintendo 64, perfeito. Com uma entrada USB-C também. Tem uma imagem melhor aqui, olha só. Esses quatro pontinhos pra parear. E a gente saber se é o Player 1, Player 2, Player 3, eu acho. Vou saber se é a bateria, não tenho certeza. Tem aqui o Home e basicamente os botões que tem no Nintendo Switch. Eu acho que não tem R1, R2 agora que eu tô vendo. Tem ZR, não sei se tem outro. Mas é um controle que eu tô maluco pra ter. Torço pra talvez ter um clone dele aí pelo AliExpress. Mas eu pegaria também o oficial, porque tá muito, muito bonito. Me parece ser muito, muito igual ao original. Pra ser sincero, eu não li a matéria aqui direito. O título da matéria basicamente é como que ele compara com o original. Mas eu também não vou ler agora, não. Esteticamente, compara muito, muito bem. Parece que realmente é muito bom. E eu ia acabar agora, mas só de olhar que os relacionados eu já vi duas coisas que tinha que falar também. Junto com esse controle do 64, lançou um controle também do Mega Drive, do mesmo esqueminha, o SDC e coisa assim. Funciona super bem, pelo jeito. E acabei de descobrir que eu nem sabia que tinha um Lego do Zelda. Isso eu quero muito. E isso, se eu achar por aí, eu gasto mil reais na hora, mano. Olha esse castelo, cara. Olha a Hyrule Castle. Que insano. Nem sabia que ia ter isso daqui. Uma surpresa pra mim e pra você aí no final desse Retro News. Galera, o que vocês acharam? Espero que vocês estejam curtindo aqui os vídeos diários. Muito, muito obrigado a todos os membros, vocês que fazem os vídeos aqui acontecerem todo dia. O canal tá crescendo muito, muito bem. A gente tá meio que sempre dobrando a meta, a gente demorou pra caramba pra chegar em 5 mil e agora a gente já tá aí com os 10 mil, já passou uma boa parte disso. Muito obrigado a todos vocês. Lembra aí de curtir o vídeo, se inscrever, deixar o like, compartilhar. Manda num grupo RetroGamer aí que você não tá... Se você não tá lá no Discord, cola lá. Já expliquei várias vezes como chegar, mas é só entrar aqui no meu canal, tá ali no banner ou nada sobre. Me fala aí embaixo. Tô muito curioso pra saber o que você achou dessas quatro notícias que eu trouxe hoje. A gente falou sobre o Retro Game Corp, você falou aqui sobre o canal. Também sobre o Retroid Pocket 2+, que era pra ter lançado hoje, eles prorrogaram pra amanhã. E a gente tá aí de olho pra saber se esse é verdade, esse bilhete. Nesse vídeo a gente falou bastante sobre as possibilidades que o Retroid Pocket 2+, traz. A gente também falou sobre o console vazado da Lenovo, que tudo indica vai ser aí um concorrente direto, talvez. Da Polkiri, da Retroid, do Odin, talvez. E desses outros consoles Android que tão chegando por aí. E por último a gente falou do controle do GamePad de Nintendo 64, que saiu da Nintendo. A gente falou um pouco dos erros da Nintendo, mas também sobre esse controle. Me fala aí embaixo a opinião de vocês sobre essas matérias. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é Nini, como sempre. Eu volto, no instante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí